E aí galerinha do YouTube, aqui é o NevesPlayer e desta vez vou trazer o meu primeiro unboxing de uma DieCast Collection. Isso é tudo que eu vou encostar a porta disponibilizando para você. Aqui, junto. Essa DieCast Collection eu esperei muito por ela. Esperei desde outubro, né, que meu tio que me deu. Demorou muito, mas chegou meu belo presente lindo aqui. Já tirei da embalagem e tudo, tirei os negócios aqui, desmontei, já vi. Porque seria muito complicado, demorou uns 20 minutos, porque é muito difícil, você tem que parafusar, cortar, tudo. Então, esses daqui é de cestas unidos. Por isso que veio dois, no Brasil você só pode tentar separado. E é caro pra caramba. Só uma dessa daqui, se eu não vou falar o nome dele agora, não vai ser revelado agora, porque é muito especial daqui. Uma dessa, que é a especial, custou, eu vi no boleto, por R$54,74. R$54,74. E essa BMW que você compra por R$25,00. E essa daqui foi cara pra caramba. O preço de uma Box, Booster Box Pokémon. E é tipo uma Box, vem vários. Mas a Box, isso daqui vem dois. Então, aí... Isso daqui, essa daqui custaria R$100,00 em dinheiro brasileiro. E... Foi R$50,00, né? Não vou te falando o preço mesmo, mas não é o que se tem. Então, galera, vamos mostrar a Brinão ela aqui, eu vou estar explicando algumas coisas durante o vídeo. Pra vocês, como que eu consegui uma das mais... Um dos carros mais difíceis de serem tirados nessa coleção. Deixa eu mostrar ele por último. Deixa eu ir tirando aqui, né, galera? Deixa eu tirar esse daqui também, que daí vai ficar mais fácil. Deixa eu colocar o baixo aqui do lado. Então, esse daqui fica por último. Vou ser... A BMW Z4 vai ser aberta primeiro. Essa BMW aqui é muito bonita. Esse camelo aqui vem até com uma base, então. Pra ficar mais fácil. Daí você apoia ele assim e deixa ele de enfeite. Eu tinha outros lá em casa, mas eu não sei se eles ainda estão lá. É, lá em casa mesmo, galera. Não foi em casa. Posso ter que ter uma casa de um... De um... Conhecido, mas vai. Aqui, ó. O apoio dela. Eu vou comprar uma parte aqui pra colocar atrás, assim. De fundo. Pra ficar bem bonitinho. E vou ver se eu consigo colocar eles de fundo nos meus vídeos de unboxing. Que esse daqui é o meu primeiro unboxing. Que eu faço nesse canal. Então, galera. Vou mostrar um... Esse carro. Ele abre as duas portas. Será isso daqui. Isso daqui não é muito esperado, mas vai. Ela também abre a frente. Tem os motorzinhos dela tudo. Bem bonita essa BMW, é azul. E também abre atrás. Bonita. E quando vocês ganharem, se vocês comprarem uma dessas, olha aqui. Vocês viram o volante dela? As rodas dela também viram. Muito legal isso, galera. Adorei. Vou pôr ela aqui de lado. E agora a Supremas. A mais bonita de todas. Eu vou... Espera um pouquinho. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Olha ela aí, ó. Tem o apoio dela e tudo. Ó, o nome dela... Ela tá aqui, ó. Volkswagen Nardo W12 Show Car. Todas as que tem Show Car são as mais difíceis de encontrar em cada coleção. Ou seja, Show Car, mais difíceis de encontrar na coleção. Deixa eu pôr aqui, ó. Essa daqui é diferente da BMW. Ela abre aqui. Tá, abre. Essa daqui não é o... Essa daqui... Sabe por... Todos os Show Car não tem porta-malas. Porque é um carro muito lindo, ter porta-malas fica feio, né? Aí tem aqui atrás. E... As portas dela abrem diferente. Também tem o mesmo efeito. Você gira o volante, gira a roda. Então, ela... As duas portas abrem pra cima. A única diferença que tem também, uma coisa que não abre, é a parte de cima. Mas ainda assim, ela é muito linda, ó, galera. Da Volkswagen, bonita pra caramba. Ela não tem esses negócios aqui embaixo. Que nem desse. Eu acho que quebrou a minha... Meu carrinho quebrou. Legal. Brincadeira, não quebrou mesmo. Então, vocês viram lá? Né? Ela, ó... Embaixo é diferente. Então, galera. Eu... Eu gostaria de explicar uma coisa pra vocês. É... Se vocês assistem o canal do Vilheno, vocês devem ter visto já que ele foi hackeado e tudo. Também aconteceu isso comigo. Então, galera. Ser hackeado é uma coisa muito ruim. E se você for hackeado uma vez, vocês... Entram no meu canal... Me peçam pra adicionar no Skype, que daí eu explico pra vocês como recuperar rápido e tudo. Que eu já fui isso. Demorou cinco meses pra eu conseguir recuperar tudo. Que eu tinha conta na Steam, no Facebook... A do YouTube... A do YouTube eu também tinha perdido. Mas aí eu consegui recuperar ela através do Gmail. Que eu vou explicar em um outro vídeo, talvez, que eu faça. Então, agora eu vou querer explicar uma coisa. Essa daqui é em... É... Tudo importado. Na... Dos Estados Unidos, lá vem tudo tampadinho, assim. Ah... Esses negócios aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vem tudo preto. Um plástico preto aqui. Você tem que tirar. Eu tirei já. E pra não mostrar os carros que vêm. Que daí você tira repetido, tudo. Fica esse tipo de favorinha. Muito da hora. Mas no Brasil você já vê. Ah... E galera, esse foi o vídeo da minha... Da Icast Collection, que eu esperei muito tempo. O próximo vídeo de unboxing. Que eu traga. Talvez... Tomara. Seja o deck Pokémon que eu tô esperando muito por ele. Tô esperando também. Desde outubro. Ainda não consegui. Não. Não consegui. Ele não chegou ainda. Mas eu também comprei. Eu comprei ele aqui no Brasil. Mas não chegou ainda, cara. Esse ficou complicado, né? Poxa. Não chegou ainda. Eu comprei ela. Os malucos, eu comprei um só. Tá demorando muito pra chegar. Eu tô já ficando... Sem paciência. Então. Eu queria falar uma coisa, galera. Aquela série do... Como é que é? Legends Rise of a Hero. Eu parei ela porque... Eu vi... Descobri que pra você conseguir... Aquelas lições que tinha lá. Você tem que ser pelo menos level 30, cara. Então eu não vou conseguir. Eu vou parar com aquela série. E vou ver se eu consigo começar outra série no... Online. Online. E eu acho que dessa... Também vou criar uma série que nem a do... Como é que é o nome daquele cara lá? O... Conrado... Root, que é o nome dele. É que... Ele põe o Conrado falando. Eu vou pôr o Nevis Player falando. Aí... Eu vou tentar fazer isso, né? Então... Vamos ver se o meu próximo unboxing... Seja do deck Pokémon. Ou se seja de outra coisa. Tomara. Eu vou ver, galera. Se eu conseguir trazer do deck Pokémon. Se eu não conseguir, tá bom. Então a gente se vê... No próximo vídeo do meu canal, galera. Falou. Até o próximo vídeo do canal do Nevis Player. Falou, galerinha. Até o próximo vídeo do YouTube. Falou.